Fala Pouco! Hoje nós vamos usar mais um tutorial da Godot, na verdade em setup. Para quem quer trabalhar com uma animação de mato, de árvores, de grama, vou ensinar a trabalhar com um shader só para esse processo. Por que vou usar um shader no lugar de a tradicional animação por bones que a gente faz no Blender? A animação por bones é custosa para a CPU. Já uma animação por shader, apesar de parecer limitada, ela é muito mais rápida, pois a GPU trabalha muito mais facilmente. Imagine essa cena aqui, que você tem uma série gigantesca de polígonos, né? Animar isso tudo por bones. Vou pegar uma dessas distâncias aqui, editá-la. Essa malha, que foi exportada do Blender, usando o Better Collar da Godot. A manha dessa malha é a seguinte. Já tem uma pintura nos vértices. Onde é preto, 0, 0, 0, eu considero que isso vai ter um peso zero. Aonde nós temos uma outra cor, o valor dessa cor vai ser a quantidade de influência que ela vai ter naquele eixo. Onde é preto, seria o chão ou tronco do mato. Vou trabalhar com R, colocando para 1. Aqui a correspondência é X, Y e Z. X é o nosso eixo horizontal, o Y vai ser nosso eixo vertical, o Z vai ser nossa profundidade. No caso, como estou pintando com 1, tudo que estiver no eixo X vai ser influenciado aqui com o peso de 1, que é a cor que estou dando aqui. Agora eu quero influenciar no Y. Tem que ver aqui, modo ADG. E dou o peso que eu quiser nesse eixo. Agora eu exportei 2 submalhas aqui, sendo que essa primeira é o tronquinho interno da planta. Vou criar um material novo para ela. Voltar aqui. E esse vai ser o material das folhas. Aqui que nós vamos trabalhar a nossa animação. A manha dele começa aqui. Double sided. DepthDraw, vou colocar o bypass alpha. Vamos criar nosso novo shader. Aqui ele vai funcionar como o anterior. Aumentada de dados padrão. As duas texturas vou usar na mesma imagem. A diferença é que eu vou usar o alpha. Lembra que eu falei que nós exportamos as cores dos vértices, né? Elas ficam aqui. Aquela pintura aparece aqui para nós. Então nós vamos usar a cor normal aqui. Agora o importante do nosso shader é que nós vamos usar a parte do vertex do shader. Então eu vou usar o normal. Vocês veem que temos umas variáveis diferentes aqui. Vertex é a posição exata do vertex no meu modelo. Observe que quando eu ligo direto a saída, ele para de ser desenhado na perspectiva correta. Isso aqui é o vértice cru. Se eu quero que esteja desenhado na posição correta, eu tenho que adicionar uma matriz do model view methods. que é a matriz do modelo já computado com as transformações de câmera, perspectiva e etc. E aí nós temos a coordenada correta do nosso vértice na tela. Agora eu vou fazer algumas transformações nessa matriz. Primeiro eu vou inserir um input de time, que é o tempo corrente. Eu vou inserir uma função escalar aqui. Event time é uma escalar, porque só tem um valor. A função seno com uma cossena são funções cíclicas. Como eu só tenho um valor, eu tenho que transformar em três valores, como é o caso do vertex, que é um vetor. Scalar two vectors. Vou inserir ele aqui. E vou fazer uma soma deste vetor com o vetor computado aqui anteriormente. operações de vetores. Vou adicionar. E já começa a animar. Isso vale também para a geometria estática. Apesar do nome, porque você está fazendo uma animação usando a GPU. Apesar dos dados da geometria estática estarem sempre entrando fixos. Eu vou colocar uma outra aqui. Vou tirar essa daqui por enquanto para simplificar. E agora eu quero que ela seja influenciada pelo peso do vértice. Para que ela não movimente toda a grama dessa forma bizarra que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Eu quero que ela seja feliz. 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 Amém. Observe que onde o peso estava zero, ela fica parada. Aí você pensa, minha animação agora está funcionando, mas está muito exagerada. Nós vamos vir aqui e colocar um valor habitário para definir a escala dessa nossa animação. Escalar um form. Vou dar um nome para ele porque ele vai ser usado posteriormente para nós possamos alimentar o nosso shader no painel de propriedades. Cumpritude. 0,5. Onde estão aqui? escala pediatras multiplicar E esse valor vai ser usado para alterar a influência E fica marcado aqui fora Então vocês na hora que for alterar Isso no material basta vir aqui Sem precisar editar o shader Agora nós temos um outro problema Todas as plantas estão se movendo igualmente Vamos adicionar uma outra variável aqui Vou pegar a matriz de mundo e a minha matriz de vértice Vou pegar a minha matriz de mundo e a minha coordenada de vértice A minha matriz de vértice Eu vou adicionar eles com uma influência ao tempo Vou usar a função vetor para escalar E eu vou somar o componente isolado Mais uma operação com escalares A minha matriz de vértice 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 E temos uma animação mais interessante Essa matriz de mundo É a representação do nosso vértice Sem as coordenadas de câmera ou de projeção Então é a coordenada independente do vértice Então é a coordenada independente do vértice No espaço Por isso ele sempre sai diferente um pouquinho A animação por causa do valor aqui Porque ele ficou sempre parado E isso está aí Vou deixar aqui em tela cheia Para vocês olharem melhor o shader A parte do vértice do shader E aí Amém. E é isso ai, até a próxima.